Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo do canal Marshall Gameplay. O vídeo de hoje não é de FIFA, é um vídeo diferente como vocês puderam ver aí na thumbnail, é um vídeo de Battlefield 5 rapaziada. Então se você apoia esse tipo de conteúdo aqui no canal, deixa aí o seu like, compartilha o vídeo com todos os seus amigos e pare de perder tempo e se inscreva se não for inscrito rapaz. Então bora lá para o vídeo, eu vou jogar aqui para vocês rapaziada, a introdução do jogo, o chamado do meu país, beleza? Então bora lá para o jogo e vamos ver aí como é que está o Battlefield 5. Então esse daqui é o modo de jogo rapaziada, aqui ó, histórias de guerra, são várias, no caso aqui ó, são três, tá vendo? São três histórias, quarta com essa aqui que vai estar disponível, aqui o último Tiger vai estar disponível dia 4 de dezembro. Eu vou jogar aqui para vocês o chamado do meu país, a introdução ao Battlefield 5. Eu cheguei a fazer ela aqui, cara, meu, eu fiquei muito impressionado, eu tenho que trazer isso daqui para vocês darem uma olhada. Então vamos lá ó, chamado do meu país, uma introdução ao mundo de Battlefield 5. Vamos dar o play aqui, com dificuldade, vou jogar no normal né mano, vou jogar no difícil, você tá maluco? Difícil é só no FIFA né rapaziada, vamos deixar o Battlefield do normal aí. Difícil é só no FIFA né rapaziada, vamos lá, vamos lá. This is London, you will now hear a statement by the Prime Minister. I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note. I have to tell you now. This country is at war with Germany. My father asked me if I was truly ready to go to war. He told me that the good soldier kills without thinking of his enemy as a human being. In the moment he sees him as a fellow man, he's no longer a good soldier. And I was a good soldier. God help me. Within each of us lie the seeds of an undefined greatness. We are the fathers of our own future. That future must be chosen. Nurtured. Guided. It must be driven with conviction. It must be driven with conviction. It must be driven with conviction. A CIDADE NO BRASIL 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 Que da hora, meu amor Que coisa linda, cara Olha isso, mano A Alemanha, 1943 Vai agora aqui A bordo do caça aqui, rapaziada Olha isso E agora aqui A bordo do caça aqui, rapaziada Esse agora aqui E Será que dá pra Bom, esse eu vou controlar pelo controle É um zinho mais Mais difícil de controlar aqui Bom, aqui acelerado Dá pra gente apertar Alguma coisa aqui pra mudar Olha Que rola Aparecendo ali Mano, olha as nuvens, cara Que lindo, velho É lindo demais, cara É lindo demais O que vai rolar aqui? Intercept o esquadrão Olha lá Já vai descer Metendo bala Em todo mundo aqui, ó Uh! Errei um monte Aqui acertei Pega, 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 pega Olha lá, cara Olha os pedaços do avião saindo Olha isso, cara Que louco, velho Que louco, mano E a velocidade Pega, pega Cara, é difícil pra caramba De controlar, rapaziada Uh! Dá uma acelerada aqui Olha aqui Mas na verdade, meus amigos Olha esse visual, cara Informação, meu irmão Tem gente vira atrás Vim aqui Virem direto Virem direto Virem direto Gustav 3,4 Virem direto Gustav 2,3 Virem direto Virem direto Caramba Caramba Gare, informação Ae, moleque Ae, moleque Uh, 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 eita Caraca, hein Quase que ele bate no outro avião Com os destroços dele, né Opa, rapaz Uh, moleque Olha lá, já era, mais um motor pegando fogo, fio. Aê, garoto. Nossa senhora, mas é um as. Esse Marshall aí é um as da aviação. Que isso. Derrubou vários. Nossa senhora, até que me pegaram aqui, ó. Países baixos. 1944, olha lá. Nosso avião caiu ali. A gente já continua aqui, cara, olha que louco, mano. Se liga na lama, velho, olha isso. Passou. Com a Marshall. Nossa senhora, cara, explosão pra tudo lado, cara. Não é nem pra ver direito o que que tá acontecendo. Vou pegar aqui, ó. A torreta aqui, ó. Olha onde tá vindo a rapaziada, lá de cima, lá, ó. Onde tem mais? Cadê? Quero mais. Aqui. Boa, olha lá em cima. Opa, tomou um tirão. Ah, moleque, é granada. Corre, corre. Olha aqui, ó. Onde tem que ver o tempo. Cadê? Pega. Tem que ter bala. Tem que ter bala nesses caras. Lembrando, rapaziada, que esse aqui é só o prólogo, hein, moleque, cara. É só o prólogo do negócio. Tem modo online também e tal. O que aconteceu? É só o prólogo do negócio. É só o prólogo do negócio. É rapaziada, a guerra é uma coisa cruel, né mano? O bagulho é complicado, ó. Ending usando medo, alone. Que chapado, véi. Até que você tenha tirado o tráquer no inimigo, você não está pronto para a guerra. Você está só pronto para morrer. É um momento em que você assista esse vídeo com fones de ouvido, cara. Trilha sonora, efeito sonoro das armas desse jogo com fone de ouvido é sensacional, recomendo muito. É um momento em seguida, entre o primeiro e o último, sempre procurando, às vezes encontrando, irmãos, irmãos, irmãos e filhos, 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 irmãos e filhos. O visual é muito chapado, né rapaziada? É muito lindo, cara. Que gráfico bonito do cara é o trabalho. A EA está de parabéns, cara. Está de parabéns. Até o momento, pelo menos, o que eu joguei do jogo aqui. Maravilhoso. EA, parabéns pelo trabalho. Excelente, 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 excelente. E é isso aí, molecada. Essa aqui é a introdução do Battlefield V. Acho que é 5V para os mais íntimos. Não sei. Mas eu acredito que seja Battlefield V. Enfim, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo, chama seus amigos aí para dar uma olhada. E por último e não menos importante, se inscreva no canal. Se você quiser trocar ideia comigo, me siga lá nas redes sociais. Os links estão todos aí na descrição, beleza? Se você quer mais vídeo como esse, rapaziada, deixa aí o seu comentário, deixa a sua sugestão aí, beleza? Fala, Márcio. Traz sim mais vídeos de outros jogos sem ser FIFA. A gente vai continuar tentando aí, aos poucos, ver se a gente consegue trazer uma galera de multijogos aí para o canal para a gente continuar trazendo esse trabalho aí um pouco diferenciado no FIFA, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Tchau. Tchau.